Música Saudações Brothers, eu sou Felipe Wright e vocês estão ligados no canal Cultura Metal Se porventura vocês ainda não fazem parte da família Cultura Metal, eis a sua chance Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, compartilhe este vídeo Comente a vontade, siga o canal nas redes sociais E também se quiserem me sigam lá no Instagram Hoje teremos o quadro de aquisições Música A primeira aquisição que eu queria mostrar para vocês é de uma banda irlandesa Banda que influenciou Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden Banda de hard rock muito importante, como eu já mencionei Que lançou este álbum em 76 pela Vertigo Records A banda em questão é o Tim Lizzy Que a época deste álbum contava com o Brian Dowey na bateria Brian Robertson na guitarra Scott Goran também na guitarra E o saudoso Phil Linut nos vocais e contrabaixo Estou falando do álbum Jail Break, o sexto álbum de estúdio Este álbum aqui Vamos ver se dá para ver se fica bom O Jail Break Álbum importantíssimo para fãs do estilo Tem a própria Jail Break Tem Warriors, The Boys and Back in Town Jail Break do Tim Liz Música Música Próximo item que eu queria demonstrar de uma banda britânica Que teve dois membros importantíssimos durante a New Wave of Rich Heavy Metal O primeiro é o Paul Dayano E o segundo é o guitarrista Cliff Evans Este toca até hoje na banda Tunk Banda importantíssima do cenário da New Wave of Rich Heavy Metal Estou falando da banda Killers e o álbum Murder One Lançado em 1992 pelo selo Zoo Entertainment Completam ainda o Nick Bird na outra guitarra Steve Hopgood na bateria E Galen Cooper no contrabaixo Estou falando deste álbum aqui Killers, Murder One Indico as músicas The Beast Arise, Children of Revolution e Take No Prisoners Murder One Saindo do velho continente e indo para os Estados Unidos Precisamente na cidade de Tampa, na Flórida Vou falar de uma banda de heavy metal muito pouco conhecida Que faz um som característico que lembra bem Riot, Metal Church, Salvatage, Armored Age Scent Estou falando da banda Power Surge com seu álbum 1991 Que foi lançado em 1991 pelo selo da Road Runner Records É este álbum aqui do Power Surge Vocês dá pra ver bem aí A banda é formada por James Marra nos vocais Eddie Rice e Todd Bulls nas guitarras Hugh Garson na bateria E Todd Dyer no contrabaixo Indico as músicas Call Me, Words, Engineer Rail e Wall of Power Power Surge Power Surge O próximo item que irei demonstrar A banda que já foi mencionada Este álbum aliás foi mencionado como um dos melhores álbuns de Hard Rock Na terceira parte daquela série Pelo Leandro Isoppo No especial com o álbum Hard E o álbum é o Jekyll Lançado em 1992 pela Gethen Records A banda é formada pelo vocalista James Dupree O Jim Stiff e o Jeff Wardy nas guitarras Thomas Bettini no contrabaixo E o Chris Wardy na bateria E o álbum é este daqui Jekyll Jekyll Indico as músicas Stand Alone Redneck Punk E The Lumberjack O próximo item que irei vou demonstrar pra vocês É de uma banda Aliás, não é uma banda É um Dream Team Que conta com os seguintes monstros sagrados James Christian nos vocais Greg Dufra na guitarra e teclado Dennis Schick também na guitarra Sean McNabb no contrabaixo E o monstro sagradíssimo da bateria Tommy Aldridge Estou falando da banda House of Lords E o álbum é o Demon's Doll É este daqui Lançado em 1992 Pelo selo da Polygrande Records Recomendo as músicas Demon's Doll Talk About Love Down, Down, Down O próximo item que vou demonstrar é o álbum de um artista solo Lançado em 1991 Pela Epic Sony Records O artista é o Alice Cooper E a banda que acompanhava ele contava com o guitarrista Steph Burns O baixista Hugh MacDonald E o baterista Mick Curry O álbum é o Rei Estúpido Álbum muito bacana Que conta além da Rei Estúpido Com a outra música destacada desse álbum aqui É Feed My Frankenstein Curiosidade desse álbum aqui O disco tem umas participações especiais Porque tinha um Rockstars aí Que estavam precisando pagar as contas As pernas que ele sabe da minha necessidade Porque Jack e Daniels não se pagam sozinhos E temos o Slash, o Nick Six, o Nick Mars Stevie Vai, o Joey Santurani, o Vinnie Moore e o Ozzy Osbourne Só por essas indicações já vale a audição Então Alice Cooper, Rei Estúpido O próximo item que eu vou demonstrar Eu vou contar a historinha dele primeiro Senta que lá vem a história Eu sou muito fã de Hard Rock, Heavy Metal e Polico Além do Loudness e do Anselmo Temos o Heavy Metal Army Que eu já indiquei pro José Que já demonstrou esse álbum várias vezes por aí Temos o World Shaker Temos o Makeup, o Mariner O Marino, a Mari Hamada, o Don Juan Bandas importantíssimas Forte for Magnum E tem uma banda que eu não conhecia De Hard Rock daqui Chamada Jackson Junker Essa banda eu não conhecia Eu tava no Book Off E eu vi Tava esse nome Jackson Junker Eu pensei Jackson Junker Provavelmente é uma banda de Hard Rock Aí eu peguei E olhei a foto Não olhei a capa Eu olhei a contracapa primeiro Que são esses carinhas aqui Todo com cara de vocado, né? Aí resolvi procurar no YouTube Aí eu acho que eu escutei a música Elevator Blast Muito foda Aí depois eu ouvi a Freedom Land Freedom Land é foda Não consegue, né? Depois eu ouvi a Freedom Land Aí eu pensei Cara, eu vou comprar esse álbum E eu peguei ele E peguei o outro álbum deles Esse aqui foi lançado em 1990 Pelo selo Ariora Records Subdivisão da BMD A banda é composta Pelos seguintes carinhas Nishizawa Masahiro nos vocais Ou simplesmente Nixi Aí temos o Shinozaki Tatsuya O Tatsu na guitarra Haji Yoshihito no contrabaixo E o baterista é o Umezawa O Umechan Album bem legal e bem bacana Procurei conhecer Que eu acho que essa Foi uma das maiores descobertas Que eu fiz Então fica a dica aí O Jackson Jucker Só vocês digitarem lá Jack Que não vai aparecer Por causa do reflexo, né? Cheiro Jackson Jucker Jackson Jucker Aqui tem o Fort For Magna De uma das bandas representantes aqui, né? Porque eles tem um álbum Excelentíssimo Que eu acho que é o Street Rock Roller E esse álbum aqui Eu não conhecia deles É o Emotional Colors Que foi lançado em 88 Pela Victor Records Esse aqui Foi o Emotional Colors, né? E a banda é formada pelo Tatsuya Umehara Nos vocais Satoshi Hirose na guitarra Hironori Yoshikawa no contrabaixo E Satoshi Mioaki na bateria Banda muito importante de hard rock Tá aqui E eu acho que vale a pena Vocês procurarem Fort For Magna Emotional Colors E fechando o meu vídeo de aquisições Eu vou demonstrar pra vocês Um álbum Aliás, um mini álbum Que foi lançado exclusivamente aqui Eu tô falando do Laudanis com seu álbum De Louse Esse daqui Não confundo com o álbum de Louse Do X-Chapan É esse daqui, ó Da capa Topamente inspirada Em uns animes aí famosos É... O de Louse é um mini álbum Que a linha, é claro Da própria de Louse Tem mais cinco músicas Todas cantadas em língua nativa, né? E a formação que gravou este álbum aqui, né? A linha, é claro, do Akira Takazaki Temos o Munetaka Iguchi na bateria O Masayoshi Yamashita no contrabaixo E o vocalista O Minoru Nihara Eu acredito que foi o último álbum Que ele gravou com a banda Antes de sair De Louse Espero que tenham curtido o vídeo Gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Aos parceiros do canal Cultura Metal Teremos novidades em breve Este é um canal de metal Para fãs de metal Stay have! E aí E aí E aí E aí E aí